O pequeno Caio Cunha, de apenas dois anos, com tão pouca idade, já sabe bem do que gosta. Brincar de bonecos, pega varetas e carrinhos. No espaço da brinquedoteca, mantida pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, ele vive momentos de diversão e aprende com o pai brincadeiras de outros tempos, que nunca passam. Saber que a gente está oportunizando espaços, momentos como esse, que não possa morrer, que vai continuar e que ele cresça, sabendo que existem outras brincadeiras, outros brinquedos, além daqueles que a gente oferece dentro de casa, com televisão, contado de celular. A ideia é compartilhada pela pedagoga Nara de Luna. Junto à filha, Ana Clara, ela divide o livre brincar e dá asas à imaginação da menina. A gente joga uno, quebra-cabeça, jogo da memória, mãe e filha. A gente brinca de jogo da velha. Jogo da velha. Eu vejo que o brincar para o desenvolvimento da criança é, assim, fundamental, porque brincando a criança aprende muita coisa. Socializar, dividir, esperar a vez, respeitar o amiguinho e resgatar essas brincadeiras da época da infância dos nossos pais, dos nossos avós, é importante porque muitos deles já nasceram na era tecnológica, né? Então, trazer esse momento de interação, para mim, é fundamental. Nem parece que estou trabalhando, não é verdade? É que o ato de brincar, especialmente com brinquedos tradicionais feito esse, nos parecem tirar da nossa própria realidade, nos colocam em outros mundos. O que talvez poucas pessoas saibam é que as atividades lúdicas têm fundamento teórico e revalidam a importância do divertir-se. Desse brincar livre e desse brincar solto, é a importância para o desenvolvimento global da criança. Brincar é uma atividade inerente ao desenvolvimento da criança. Então, quando a criança brinca, ela não está não fazendo nada. A criança está se desenvolvendo. Ela está explorando o ambiente, ela está formulando o conceito e ela está organizando o mundo à sua volta. As lentes atentas dos documentaristas Renata Meireles e Davi Ricks captaram a essência desse desenvolver ao aportar em Tatajuba, comunidade do litoral cearense, e gravar a prática de fazer barquinho das crianças de lá. Em entrevista por telefone, Renata deu destaque ao que encontraram no lugar. A gente conheceu um repertório de brinquedos e brincadeiras muito ativo, presente, vivo. São crianças que têm um convívio muito próximo com os pais. Então, por exemplo, isso, né? Essa confecção dos barquinhos ou a própria navegação ali no mar, como que se estabelece a força do vento, das águas. Isso eles acompanham muito o dia a dia dos pais, que são pescadores, familiares que são pescadores. Então, isso é algo muito presente. Legenda Adriana Zanotto